Movimentação tranquila durante a noite, em frente ao hospital, onde o ex-prefeito segue internado. Eri Zezende continua entubado para evitar um novo sangramento na cabeça, que poderia levar o paciente a entrar em coma. O político de 87 anos sofreu um acidente vascular cerebral e precisou passar por uma cirurgia que durou 4 horas. O procedimento foi bem sucedido, o que deixou a equipe médica bastante animada. Foi tudo bem, correu bem, e o sangramento foi controlado, entendeu? Ele está bem no momento, mas nós deixamos ele entubado. Se ele acordar agora, ele vai ficar muito agitado. E ele agitado, conserva o que tirou sangue dentro dele, da cabeça dele, o que acontece? Pode fazer sangrar de novo. A gente nunca pode garantir que não vai sangrar de novo, porque estava tomando anticoagulante. O hematologista do Dr. César Leite fez uns medicamentos que tentou bloquear um pouco o anticoagulante. Mas mesmo assim, o risco de sangrar existe ainda. Mas foi tirado tudo, limpado. Pelo que eu estou vendo, pelo aspecto que nós fizemos hoje, que foi eu, o Dr. Joaquim, meu irmão, que operamos, né? O que acontece? Pelo aspecto que está lá no Amazonas, ele vai evoluir muito bem. Segundo os médicos, Iris Ezende chegou aqui no hospital bastante agitado e confuso. O AVC hemorrágico é o rompimento de um vaso cerebral. E como Iris Ezende fazia uso de anticoagulante, os médicos decidiram pela cirurgia de urgência. Iris Ezende passou mal no escritório dele de advocacia, no setor Bueno, em Goiânia. Depois de sentir fortes dores de cabeça, decidiu por conta própria procurar ajuda médica. Ele sentiu algumas dores de cabeça, coisa que não é normal, ele nunca sente dor. Então isso nos assustou e viemos para cá o mais rápido possível e isso ajudou muito. Ele chegou aqui, fez todos os pré-exames e todos foram muito bons e os médicos ficaram muito animados. Esse tipo de hematoma, se você for esperar, ver se o hematoma vai aumentar ou não, pode hematar muito rápido. E o pessoal entra em coma rapidamente. Então nós operamos em tempo hábil. O político tem uma trajetória de sucesso na carreira. Formado em direito, Iris Ezende Machado foi eleita em 1959 o vereador mais jovem da história de Goiânia com 25 anos. Em 1962 foi eleito deputado estadual e em 1965 assumiu a prefeitura de Goiânia. Mas foi caçado pela ditadura antes que o mandato chegasse ao fim. Iris foi ainda governador, senador e ministro da agricultura e da justiça. Em dezembro do ano passado, depois de um ciclo de quatro mandatos como prefeito da capital, decidiu abandonar a vida pública. O sangue já estava coagulado. Isso mostra que ele começou a ter um início de hemorragia já, pode-se dizer, há dois dias ou três dias atrás. Esse sangue ele foi aos poucos coagulando. Então, tudo aquilo que foi comprimindo era algo que foi relativamente fácil de ser retirado, aquele hematoma intracraniano, na região temporal. E o resultado foi um resultado extremamente gratificante.